É Cristiano Ronaldo, vamos ouvir. A pedir a Cristiano Ronaldo, como se estivesse num concerto, a pedir aqui aos adeptos portugueses que estão aqui dentro, que são os funcionários do Palácio do Belém, para cantarem. É Ronaldo que canta, vamos ouvir. Eu acho que depois de ser jogador de futebol, a Cristiano Ronaldo tem aqui uma bela carreira para produzir na música. Canta a minha alegre casinha de Chutes e Ponta Pés. Fazia aqui também o ouvido de Chutes e Ponta Pés para levar a Cristiano Ronaldo a palco, porque está a animar aqui e contagia todos os que estão aqui à volta, desde as individualidades políticas, também a todo o staff e jogadores da Seleção Nacional e aos adeptos que agora são funcionários do Palácio do Belém. vão agora, começando os cumprimentos, um forte abraço.